Muito obrigado, senhor presidente, caros colegas, muitos aqui eu reencontrando nesse mesmo local onde nós fizemos a CPI da pandemia, onde tivemos momentos fortes de embates, momentos tensos, mas que através do diálogo, através da serenidade, a gente sempre conseguia um caminho de civilidade, um caminho de respeito. Senhor presidente, a gente vive um momento dramático na sociedade em várias áreas, questão social, da fome, a questão, como o senhor muito bem colocou aí, da intolerância, o senhor tem razão, tem pesquisas nesse sentido, mostrando que esse momento que as pessoas ficaram em casa e era necessário que ficasse ali no início, que isso gerou um momento de tensão muito grande psicológica, muitas pessoas passando por problemas psicológicos. Eu queria aproveitar esse momento e dizer para o senhor que nós temos a oportunidade de conseguir um final, um desfecho feliz para toda essa celeuma que aconteceu, um desfecho onde a gente possa ter a concórdia, a harmonia, porque eu acho que a gente já foi longe demais com a demora da sabatina, de todas essas sabatinas, o senhor tem razão, mas em especial a sabatina do Supremo Tribunal Federal, como muito bem colocou a senadora Simone Tebet, tem uma representatividade grande, empate, tem dez ministros do Supremo há quase quatro meses e isso é algo ruim para a democracia. Todos nós aqui defendemos a democracia. Isso não é bom, isso enfraquece a democracia, porque um poder que é o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, um tribunal superior de suma importância, está desfalcado por não cumprirmos o nosso dever, como muito bem colocou o senador Espiridião a mim, está no regimento. Mas o senhor deu um passo adiante e a gente tem que olhar para frente como colocou o senador Portinho. Agora eu lhe faço um apelo, um apelo seguindo na linha do senador Álvaro Dias. Nós somos a maior nação católica do mundo, senador Fernando Bezerra. Nós somos a maior nação evangélica do mundo, a maior nação espírita do mundo. Temos aqui uma convivência pacífica entre todos. Recebo a minha solidariedade por fatos isolados que aconteceram, eu cheguei a ver na internet, mas isso não representa a maioria do povo brasileiro que está nos cobrando diariamente nas ruas que a gente cumpra nosso dever constitucional, que é fazer essa sabatina. Virou algum clamor nacional esse fato, porque foi longe demais. Então, pedindo que eu lhe faça o senhor, o seu discurso de posse do Senado, como presidente do Senado Federal, naquele 2 de fevereiro de 2019, o senhor disse que era hora de acabar com os segredismos nessa casa. Eu lhe faço um apelo que o senhor coloque em prática, aqui na CCJ, essa sua fala, essa sua promessa. Vamos estabelecer hoje, aqui, até o final dessa sessão, a data dessas sabatinas. E essa ideia que eu considero uma ideia com muita força espiritual do senador Álvaro Dias, uma intuição que ele teve, eu acredito que o dia do evangélico seria um gesto muito nobre de sua parte, porque seria, de uma certa forma, mostrar que o senhor não tem absolutamente nenhum tipo. E a gente sabe disso, mas seria uma mensagem muito positiva para os evangélicos do Brasil, que, porventura, possam ter se sentido incomodados. O senhor vai demonstrar com um gesto na prática, marcando para terça-feira, dia 30 de novembro. E eu vou além. Se o senador, e o visto, me permitir, pelo menos falando pelo Podemos, é o nome que tinha pedido essa relatoria, peço desculpa ao senador Eovisto, mas eu vejo aqui essa brilhante senadora, a senadora Elisiane Gama, que é uma senadora querida por todos e que tem defendido, desde o início, a sabatina, que ela possa ser, como evangélica, possa ser a relatora desse nome. Sabendo que o doutor André Mendonça, nós vamos fazer essa batina, tenho perguntas a fazer para ele também, mas ele transcende essa questão. Ele tem saber jurídico, uma reputação ilibada, pelo que a gente pôde pesquisar, agora tem uma simbologia muito forte e eu faço essa sugestão aqui, pedindo escusa ao nosso querido senador Eovisto, se for possível. Eu abro mão para a Elisiane, com certeza.